Música Meu nome é Paulo, família Matos aqui reunida Encontramos a Itiban, o que foi essencial para essa viagem estar acontecendo Correu tudo certinho, documentação, referente aviso Saiu até antes do prazo que imaginavam, dando assessoria Tudo que precisávamos, a equipe Itiban, que estávamos com a gente E auxiliando aqui, indico para qualquer pessoa que está assistindo Eu tinha medo de agência, sinceramente Já tenho experiência no Japão A Itiban chegou e tirou esse medo da gente Auxiliou em tudo, em toda a papelária, tudo que precisou Então eu estou indicando para qualquer um Lembro para a gente, a Regina que nos atendeu Mas a equipe toda da Itiban Foi excepcional isso aí E pode vir, sem medo nenhum De ser feliz e estamos marcando O resultado é aqui, passaporte na mão Bilhete de viagem Família, a gente somos os seis Só queria agradecer Só queria agradecer